O que acontece quando o rico não ajuda o pobre? O que acontece se ele não ajuda o pobre? É isso que a gente vai ver hoje, baseado num versículo, aliás, em alguns versículos que temos na nossa paraxá, na nossa porção semanal. Eu vou ler aqui para vocês, vou traduzir também, e depois vamos procurar comentar e tirar alguns ensinamentos interessantes daqui, ok? Então vamos lá, na nossa paraxá, nós estamos em Deuteronômio, capítulo 15, ele traz o seguinte. Quando tiveres um pobre de um dos seus irmãos em algum de seus portões. E não feche a sua mão do seu irmão, o pobre. E ele continua no outro versículo. E você vai também emprestar para ele aquilo que ele necessita. Se ele necessita de um carro, um BMW, você vai emprestar dinheiro para ele, você vai doar para ele aquilo que é necessário para ele. Uma pessoa muito rica, estava acostumado a só andar de BMW. Agora ele tem que andar de Uber. Não tem mais carro. Se ele precisa, você dá para ele um BMW. E chamar lecha, outro versículo, fala a Torá. Cuide para ti. Pne davar im levav ha belial. Talvez tenha algo com seu coração belial. O que é belial? Belial, uma coisa ruim no seu coração. Então, cuide, depois nós vamos explicar exatamente o que é essa palavra, mas daqui a pouco. Mas a Torá fala cuide, porque cuide para ti. Talvez tenha alguma coisa ruim com o seu coração. Lemor, dirás. Carvash natashevash datash mitata. Se aproximando o sétimo ano, o ano sabático. Verá em negra barriga e vion. E seu olho vai ficar ruim, mal. Não mal olhado, mas vai ficar mesquinho. Com seu irmão, o pobre. E você não vai dar para ele. O seu irmão pobre que não recebeu a sua ajuda. Ele vai chamar a Deus. Vai chamar a Deus. Vai chamar você para Deus. Lembrá-lo para Deus. Falar, aquele rico lá. Ele podia me ajudar, não está me ajudando. E será em você um pecado. E ele conclui. E que seu coração não se entristeça. Não fique ruim quando deres para ele. Porque é justamente por isto, por esta coisa. E varei racham noqueira, bechola xantase, bechola mishlah yadeira. O terno vosso Deus irá lhe abençoar em tudo que fizeres. E em tudo em que lançares a sua mão. Muito bem. Então nós temos aqui na Torá a orientação. Para aquele que é mais abastado. Foi mais abençoado por Deus. Para ajudar aquele que é menos abençoado por Deus. E se não, o que acontece? O pobre vai clamar para Deus em seu nome. E aí é melhor você sair de perto. Tem aqui um comentarista, gente, que eu peguei hoje para preparar a aula. Eu vi. Achei muito interessante. Quis trazer para vocês. Esse comentarista da Torá, o nome dele é Al-Shir. Al-Shir viveu há mais ou menos 400, 470 anos atrás. Mas na cidade de Safed, Tzfat em hebraico. Fica no norte de Israel. Um lugar maravilhoso, sim. Um lugar sensacional. Na época do Al-Shir, viveu lá com ele também o grande cabalista Rabi Yitzhak Luria. Conhecido também como Arizan. Viveu também o Beit Yosef. Ou o nome dele é Rabi Yitzhak Karu. Que ele foi aquele que escreveu o Shurran Arur. Tinha muitos psadikim naquela mesma época vivendo lá. O Al-Shir, ele tinha mais uma tendência. Digamos assim, a parte onde ele mais se envolvia. Era a explicação da parte literal da Torá. Enquanto que o Arizan, ele ensinava Kabbalah. Enquanto que o Yurabi Yosef Karu, desculpa, falei Tzfat. O Yosef Karu, ele ensinava Al-Hah, as leis da Torá. O Al-Shir, ele ensinava a parte literal da Torá. Tem até uma história que uma vez, era um Shabat, e o Al-Shir estava dando uma aula na sinagoga dele. Estava o público escutando. E o Arizan veio também escutar o grande cabalista Arizan. O Arizan senta no fundo e o Al-Shir estava explicando as 100 vezes que o Labão mudou o contrato com o Jacob. Eu não vou me alongar aqui. A gente só sabe que o Labão fez um contrato com o Jacob depois dos 14 anos que ele pagou o dote das duas filhas, da Raquel e da Lenha. O Jacob virou um assalariado. Só que PJ, que trabalhava por comissão, todas aquelas ovelhas pintadas, bordadas e malhadas que nascessem das brancas, seria do Jacob. O branco do branco era do Labão. Fizeram um contrato e o Labão mudou 100 vezes esse contrato. Não, não é bem assim, não é pintado, é só malhado. Não, não é malhado, é só bordado. É só bordado e malhado. Enfim, o Labão era aquele malandro. Isso sim, isso não. 100 vezes mudou. E o Al-Shir estava na Sanagoga explicando quais foram as 100 mudanças que o Labão fez. E o Arizan lá atrás, escutando, com um sorriso assim, sorriso daqui até aqui. Quando acabou a aula. Al-Shir foi até o Arizan e falou, mestre, o que o senhor gostou tanto da aula que o senhor estava com um sorriso assim, brilhando? Ele falou, meu caro Al-Shir, eu vou lhe falar uma coisa. A alma do Labão estava do seu lado ali. E cada vez que você falava uma alteração de contrato, ele fazia assim, ó. É mesmo, é mesmo. Então, esse era o Al-Shir. Era um grande, grande homem, grande tzadik, que escreveu um comentário brilhante sobre a Torá. E sobre esse passuk, esse versículo aqui, o versículo 9, Chamele Ha, cuide para ti. Talvez tenha algo com o seu coração bilial. Ele pega esse passuk, gente. Ele faz nove perguntas. Nove perguntas. Eu não trouxe aqui as nove. A gente vai falar sobre cinco hoje. Porque vai ficar muito, talvez, longa e talvez cansativa. Mas vamos pegar cinco perguntas que ele fez. Eu vou trazer aqui para vocês. Depois nós vamos ver como é que ele disseca o passuk, versículo, palavra por palavra. Olha só. Passuk começa, o versículo começa. Chamele Ha, cuide para ti. Falou-se. Cuide para ti. O que é esse para ti? Para ti é a cidade do Rio de Janeiro. Esse para ti é algo que não precisava estar escrito. A Torá, ela é extremamente concisa nas suas palavras. Ela não fala nada que não precise estar lá, nenhuma letra. E aqui, aparentemente, esse para ti é superfluo. É desnecessário. Desculpa, não superfluo. É desnecessário. Ele podia simplesmente falar. E chamar. Cuide. Talvez haverá algo com o seu coração ruim. O que é cuide para ti? Primeira pergunta. Continua o Altir. Ele faz a seguinte pergunta. Ele podia resumir. A Torá, ela não procura alongar suas palavras. Ela fala tudo de uma maneira muito telegrama. Tac, tac, tac. O suficiente para você entender a mensagem. Ele podia simplesmente resumir a Torá. E falar. Porque está chegando o sétimo ano, o ano sabático. E você não vai querer dar para o pobre. Por que a Torá acrescenta? Cuide para ti. Talvez haverá alguma coisa com o seu coração ruim. O que é que isso vem acrescentar? A princípio também é desnecessário. Se a pessoa não vai querer dar para o pobre. É porque o coração dele não quer. Não deseja. O que é que a Torá acrescenta? Cuide. Talvez vai ter uma coisa ruim no seu coração. A Torá não costuma, gente. Usar esse tipo de termo. É uma coisa que... É uma exceção. A Torá não fala. Cuide. Talvez no teu coração você vai ter desejo. para comer um porco. Aí você vai comer porco. A Torá não fala. Cuide. Talvez você vai ter um desejo para misturar carne com leite. Ou comer camarão. Ou cuide para não ficar olhando para a mulher do seu amigo. Porque talvez você vai desejar. A Torá não fala isso. E aqui a Torá fala. Cuide. Talvez teu coração vai ter uma coisa ruim. O que é que ela traz aqui o sentimento do coração? O que é que vem nos ensinar aqui? Tem isso uma coisa que chamou a atenção do Alci e da gente realmente. É uma linguagem diferente. A Torá não está acostumada a usar. Ele continua e fala. Mesmo assim. A Torá usa a expressão. Cuide para ti. Talvez haverá alguma coisa com o seu coração ruim. Como assim? A Torá devia usar. Cuide talvez haverá alguma coisa ruim no seu coração. Não ruim com o seu coração. Ruim no seu coração. Não é mesmo? Dentro do coração um sentimento. Ruim com o coração. Coisa ruim com o coração. É que o coração. Precisa de uma ponta safena. Precisa de uma... Está entupida às vezes. Não sei. Ruim com o coração. Ruim no seu coração deveria estar escrito. A Torá fala ruim com o seu coração. Por quê? Mais uma pergunta. Ele continua o versículo. Ele fala. Você dirá. Está se aproximando o sétimo ano. O ano sabático. Falou. Alguém. Gente. Eu sei. Que o sétimo ano. É o ano sabático. Já falaram para mim isso na porção de Berrar. Lá atrás. Lá em Vaikra. Levíticos. Por que a Torá fala. Está chegando o sétimo ano. O ano sabático. Outra vez. A Torá concisa. Ela não fala nada desnecessário. O que ela vem nos ensinar aqui. E por último. Falou ao cheiro. Nós estamos tratando aqui do assunto de Tzedakah. Ajudar o irmão. Seu irmão está pobre. Ele vai clamar a você. Não endureça o seu coração. Não feche a sua mão. Darás para ele. E emprestarás. E emprestarás a ele. O que tem a ver com o sétimo ano sabático. E se não fosse o ano sabático. Você pode endurecer seu coração. E se não fosse o sétimo ano da contagem. Você pode fechar a mão para o pobre. Também não. Então pergunto ao Austin. O que está fazendo aqui o ano sabático. Junto com a Tzedakah. O que tem a ver. Vamos parar por aqui. Essas cinco perguntas. Não vamos falar todas. Talvez quem sabe outro dia. Mas. Ele começa a responder. De secar palavra por palavra do versículo. E a gente vai ver que beleza é a Torá. Primeiro lugar. Antes disso. Contar uma. Uma história. Tinha um homem. Acho que ele. Ele descobriu alguma forma. Não sei se é da internet. Alguma equação. Vendeu. Ficou muito rico da noite para o dia. Muito rico da noite para o dia. E. Ficou com muito dinheiro. Ele. O que ele vai fazer com tanto dinheiro. Não precisava de tanto. Ele chamou o filho mais velho. E falou. Pegue isso aqui. Distribui entre você e seus irmãos. Nomeei. Eu vou ser o tutor. Tá bom. Próxima semana. Começa a brigar os irmãos. Não. Porque eu preciso disso. E tal. Mais. Deu menos. Deu aquilo. Deu isso. E tal. Começa a briga. Sabe como é que é. Às vezes. Acontece. Irmão também briga. Principalmente por dinheiro. Às vezes. Deus nos livre. É. É. É muito ruim. É falar isso. É muito triste. Quando isso acontece. Né. Porque. A irmandade entre duas pessoas. Entre dois irmãos. Vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Mas. Existem. Existem famílias que isso acontece. Começaram a brigar. O pai. O pai chamou o Rãizel. Ele falou. O que que tá acontecendo? Ele falou. Por que meu irmão. Isso e tal. Tal. Não quero dar pra ele. Começou a se desculpar. E arrumar desculpas. E tudo. O pai falou. Olha. Sobrou muito aqui. Você acha que eu tô preocupado com o dinheiro que teu irmão não recebeu? Não é esse o problema. Minha preocupação. É com sua conduta. É com sua postura. Junto a seus irmãos. É isso que me dói. Fala o Alcir. Deus. Ele é o dono da prato e dono do ouro. Ele não tá preocupado. Quando ele manda o rico dar pro pobre. Ele não tá preocupado com o pobre. Porque. O pobre. Ele pode dar de qualquer forma. De outras. Outras maneiras. De outros métodos. Ele tem muitos caminhos pra abençoar o pobre. Quando ele fala pro rico dar pro pobre. Ele tá preocupado com o rico. Se ele vai dar ou não vai dar. Esse é o teste aqui. O pobre. Deus fala. Se preocupa. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Eu ajudo ele. Eu não preciso que você dá o dinheiro pra ele. Eu me viro sozinho. Eu tô preocupado. Fala Deus. É com você. Com o rico. É com você. Por isso que fala a Torá. Cuide para ti. Cuide para ti. Teu coração. Não endurecer. Esse é o problema que a gente tem aqui. O pobre. Deixa comigo. O pobre eu resolvo. Não tô preocupado. Fala Deus. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Então é por isso que continuo a Torá e falo ao Senhor. Cuide para ti. Talvez tenha uma coisa com o seu coração belial. Talvez tenha uma coisa ruim no seu coração. Esse é o meu problema, fala Deus. Meu problema é o teu coração duro. Meu problema é que você é mesquinho. Isso me incomoda. Isso me incomoda. O dinheiro do pobre que eu depositei para você. Esquece. Eu tenho muito mais aqui. Essa merraquinha. Essa mesquinice. Eu resolvo fácil. Meu problema é que eu sou coração duro. Eu sou mesquinice. Fala Deus para o rico. Esse é o meu grande problema. Então ele usa a expressão belial. O que é belial? Belial, se a gente for traduzir, talvez, literalmente, seria bárbaros ou coisa do gênero. Procurar alguma palavra mais próxima. Barbaridade. É um coração bárbaro. É um coração negativamente falando. Ruim. Mas a palavra belial foi usada, dois capítulos atrás também, deuteronômio, na nossa porção, na nossa paraxá, quando ele fala da iranidahat, da cidade que ela foi, não sei como traduzir isso, incentivada negativamente, incitada. Uma cidade incitada. O que foi isso? Somem dois caras, duas pessoas moradoras daquela cidade. Eles começam a incitar os moradores para fazer a idolatria. Então a Torá conta sobre essa cidade, qual o procedimento, o que tem que acontecer com ela. Ela tem que ser queimada, os moradores vão ser mortos quando eles fizerem a idolatria. A maioria dos moradores. E a Torá, como é que ela chama esses dois homens que incitaram o povo? Fizeram uma rebelião, uma propaganda em massa, um motim completo contra Deus para fazer a idolatria. Como é que a Torá chama esses dois? And shei belial, homens belial. E aqui a Torá, quando ela fala do rico que endureceu o coração e não ajudou o próximo, ela usa essa expressão, mesmo a expressão belial. A Torá compara a gravidade do assunto, de você não ajudar a endurecer seu coração, não abrir sua mão, endurecer seu coração não dá para o pobre, como aquele que incitou uma cidade inteira a fazer a idolatria a Deus nos livros. Então por isso eu falo ao senhor a Torá, ela começa a detalhar aqui, para te dar ideia do que está acontecendo aqui. E ela fala por isso, O meu problema é com o seu coração duro, fala a Deus. Esse é o meu problema. E qual o problema? Ele usa a expressão levavra, com o seu coração. Essa palavra, levavra, gente, a gente encontra em outro lugar, também no Rumash de Varim, no livro de Deuteronômio. Onde que é? Está fácil. A gente fala duas vezes por dia. Ve'afta etashem lokeha, be'chol levavra ve'cha ou be'chol nashra ou be'chol nene'cha. E amarás o eterno teu Deus, com todos os seus corações, no plural, Seus corações, como assim? Nós temos um só? Fala o Rashi, explica os comentaristas. O coração, ele tem ventrículo direito e ventrículo esquerdo. No ventrículo direito está uma divina, no ventrículo esquerdo está um animal. Então você tem que amar a Deus com todos os seus corações, com a alma divina e com a alma animal. Com ventrículo direito e ventrículo esquerdo. E aqui a Torá usa a mesma expressão levavra. Cuidado com o seu coração, não, seus corações. Por quê? Porque de onde começa o pecado, Favos? Começa com o animal. Começa com o mal instinto, com o lado esquerdo do coração. Gente, eu peço desculpas aí pela falha. Caiu, acho que eu fiz um... Estou empolgado hoje, um escogão forte. Acho que tirou a câmera do local. Peço desculpas. Vamos voltar aqui, então, o trecho. Parei aqui na explicação por que a Torá fala por que a Torá usa a palavra levavra seus corações aqui. Porque existe um outro lugar na Torá. Também no Romagem do Varim, no livro de Deuteronômio, onde lá está escrita essa expressão. Ve'avta etashem nokeha, ve'cholevavra. E amaráis o Eterno vosso Deus com todo o seu coração. Não é mesmo? Falamos isso duas vezes por dia, de manhã e de noite. O Shema Israel. Por que a Torá usa amaráis a Deus com todos os seus corações? Quanto coração a pessoa tem? Será que alguém tem dois corações? Um defeituoso? É um aleijado? Como? Não. A gente tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. A gente tem uma divina no ventrículo direito, um animal no ventrículo esquerdo. Fala a Torá, você vai amar a Deus com todos os seus corações. Como animal também. E aqui, explica o Alster. A Torá usa essa mesma expressão. Por quê? Porque o homem, quando ele vai fazer o pecado, como é que ele começa na hora? Começa no coração, começa no pensamento. Existe um processo, pensamento, fala, ação. Primeiro ele começa a pensar, pois ele começa a falar sobre aquilo, até que ele conclui o pecado. Há um animal, não vira pra ninguém e fala, gente, vamos na igreja fazer a missa. Porque o cara não vai. Mas ele começou pelas bordas. Entendeu? A gente tem que começar a cortar ele quando? Na origem, no pensamento, no coração. Então, cuide o teu coração, fala a Torá. Pra você não fechar a mão. Porque pra fechar a mão, começa com o coração duro. Assim explicou o Alster. Então, por isso que a Torá acrescenta, cuide para ti, o meu problema está com você. Pra você, outra vez, minha preocupação é com você, não é com o pobre. Tinha uma vez uma história, eu me lembrei. Um Hassid, ele era Hassid, um aluno, um devoto de um Horeb. E ele tinha um pequeno coberto. Fazia de tudo pra enriquecer, pra ganhar dinheiro e nada. Até que uma vez o Horeb veio visitar a cidade dele. Ele pediu ao Horeb, me abençoa, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, por favor, me abençoe. E era um homem, assim, que era bondoso, caridoso. O Horeb olhou pra ele, abençoou ele. Depois que o Horeb deu a benção pra ele, ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele começou a expandir o comércio dele. Abriu filiais. Começou a vender de montão, inexplicávelmente. De uma forma sobrenatural. Era visível que aquilo era a benção do Horeb. E ele, então, o que ele fez? Ele comprou já uma mansão pra ele, um palácio. Colocou um muro em volta do palácio. E ele tinha uma vida maravilhosa. Ele continuava, no primeiro momento, ajudando os pobres, ajudando os órfãos e as viúvas e as pessoas que necessitavam, as organizações. E ajudava tudo. Só que, devagarzinho, aquilo começou a ficar um pouquinho pedante. Era muito pobre batendo na porta dele. Ele não conseguia mais sossego. Ele começou a ficar com raiva dos pobres. Não me deixam dormir, não me deixam descansar. O dia inteiro, pobre batendo na minha porta. Ele começou a ficar com raiva. Ele mandou fortalecer a muralha em volta do palácio dele. Botou um portão mais forte. Botou a seca. Sabe aquele arame farpado e não sei mais o quê? Botou guardas na porta para que nenhum pobre mais importunasse-o. Ele queria agora paz e sucesso. Ok. Os pobres não conseguiam mais contribuição do homem. Foram reclamar com o Erebe. O Erebe escutou e falou, não acredito. Aquele homem que eu abençoei ficou assim, eu não acredito. Falaram, sim, sim. Eu sou incapaz de receber e não vou escutar mal de um judeu. Eu preciso ver. Eu preciso ver com os meus olhos. Não acredito. E ele foi lá. Assim está escrito que o juiz, você não pode julgar ninguém até que você realmente veja ou tenha testemunhos correto. Você não pode assim, só falar mal de, falar alguma coisa de você, se acredita. Então, o Erebe foi até lá. Quando ele chegou, o Erebe não era uma pessoa rica. Muito pelo contrário, o Erebe era uma pessoa pobre. Vivia. Mal em mal, ele fechava um mês e tal. E com aquelas roupas, o porteiro, o segurança, não deixou entrar. Falou, não, aqui pobre não entra. Só me desculpe. Falou, não, mas eu sou o Erebe, eu sou o Rabino dele. Pobre não entra. Tenho ordens. Só vai embora. O Erebe viu que era verdade. O que ele fez? Ele alugou uma carruagem da mais suntuosa possível, sabe? Aquele Rolls-Royce BMW, não sei, não entendo de carro, mas essas marcas são as mais bonitas, caras, assim. Então, ele alugou aquela carruagem, só faltava roda de ouro. Alugou uma roupa, um traje, assim, aqueles barões nobres e tal. E ele foi, até então, o palácio do Dito Cujo. Quando ele chegou, o segurança falou, pois não, eu falei, vim falar com o seu patrão. Qual o seu nome? Botou um dinheiro na mão do patrão, falou, pode abrir. Ele viu que era um homem muito rico e tal, falando com austeridade, com muita posição. Abriu a porta, ele entrou. quando ele entrou e logo o aluno dele viu, Rebe, que prazer em recebê-lo, por favor, vem aqui. Eu sou muito grato à sua bênção. Ela me trouxe toda essa fortuna, Rebe. Deixa eu lhe apresentar minha mansão. E começou a fazer uma volta lá na mansão com o Rebe. Essa aqui é a minha sala de hóspedes, isso aqui é a minha sala de jantar, isso aqui é a minha sala do café da manhã, minha sala do almoço, isso aqui é o meu escritório, isso aqui é um quarto pra hóspedes, isso aqui. Começou a mostrar meu jardim de inverno. Rebe foi até a janela e falou, mas quem são essas pessoas que estão lá fora? Estava cheio de pobre. Falei, Rebe, não se incomoda com eles, não, vem cá, não deixa eles importunarem, vamos mostrar outras coisas e tal. E aí o Rebe pegou um espelho, botou assim na frente da janela, falou, meu cara, o que você vê aqui pela janela? falou, Rebe, eu estava vendo os pobres lá, agora que o senhor botou o espelho, não estou mais vendo eles. Falei, mas o que você está vendo? Eu perguntei ao Rebe. O homem falou, estou vendo a mim. Ele falou, bom, qual a diferença do espelho para o vidro que ele estava aqui antes? Por que quando estava o vidro você via os pobres? Por que agora com o espelho você não consegue ver? Qual a diferença do espelho para o vidro? Ele falou, uma película de prata. Eu falei, ah, esse é o problema. Depois que entrou a prata você não vê mais os pobres. O homem entendeu a mensagem, pediu perdão para o Rebe. Ele falou, não é para mim que você tem que pedir perdão. Deus, estou preocupado com o seu coração, não é comigo. então desde aquele momento ele aprendeu a lição e ele voltou realmente a abrir o coração e ajudar todos os pobres novamente. O problema foi a prata que subiu na cabeça do homem, aí ele esqueceu disso tudo. Então, continua o Auster falando. O Auster fala aqui, veja, está escrito, está se aproximando o sétimo ano, o ano sabático. O que a Torá menciona junto a Tzedakah, o ano sabático? Auster explica o seguinte, no ano sabático, o que acontece? O fazendeiro, ele tem que abrir a fazenda dele, não pode plantar, colher, ele só pode colher aquilo que ele precisa para comer, não pode comercializar, ele tem que abrir a fazenda dele, pobres, órfãos, viúvas, todo mundo que precisa pode ir lá comer à vontade. Depois, quando acaba o ano sabático, é por isso que ele repete duas vezes, o ano sabático, o sétimo ano, o ano sabático. Então, quando entra o sétimo ano, ele abre a fazenda dele. O ano sabático, em hebraico, Shemitah, significa, você vai, Shemitah, você vai anistiar, o ano da anistia, vai anistiar a dívida dos pobres também quando acaba o ano. No início do ano, se abre para eles comerem a fazenda. No final do ano, no final do sétimo ano, tem anistia. O dinheiro que se investiu para o pobre, está anistiado. E aí, vem a Torá e fala o seguinte, você pode fechar seu coração, você pode pensar o seguinte, verá em Neha, seus olhos vão ficar ruins contra o seu irmão pobre, porque você vai falar, ele vai comer da minha fazenda, eu vou anistiar a dívida dele, ainda tem que dar-te da carne? Então, você vai fechar o teu coração, falar, Deus, está precisando, ajuda ele. E por causa disso, eu vou te abençoar em tudo que fizeres. Nada de endurecer teu coração, fala a Torá. Por isso que ele traz o assunto de ano sabático, de anistia, aqui quando ele fala de Tzedakah, e por isso que ele repete duas vezes. para falar do ano sabático, da anistia. E aí, continua o versículo, explica o Al-Shir, O que vai acontecer? O pobre, ele vai clamar para Deus. Vai clamar, vai chamar a Deus. Explica o Al-Shir, tem um versículo, em Êxodos, capítulo 22, versículo 22, Lá fala sobre o órfão e a viúva. Está escrito que se você não ajudar o órfão e a viúva, eles vão gritar para mim, e eu vou escutar o grito deles. Com o órfão e com a viúva, eles têm que gritar, não basta chamar. Mas o pobre, é só chamar a Deus, ele está lá. Está escutando. Não precisa nem gritar, é só chamar. Quando o povo de Israel estava no Egito, está escrito, vai zaku elasham menavodá, que eles gritaram para Deus e Deus escrutou o grito deles. Aqui o pobre, basta ele chamar a Deus. Falar, Deus, vem cá. Só chamar, não precisa gritar. Está bem pertinho do pobre. E por quê? Porque o pobre, gente, ele tem um argumento muito forte. Ele vira para Deus e fala, tudo bem que eu tenho que estar deprimido, mas por que eu tenho que estar deprimido aqui e não em Paris? Que nem o rico. Por que eu tenho que estar deprimido aqui? O rico fica deprimido no USA, United States of America. USA. Eu fico aqui no outro USA, o Tinga Santo André. Eu tenho que ficar deprimido aqui. Por que eu não estou deprimido nos Estados Unidos? Por que eu não estou deprimido lá naquele restaurante? Por que eu tenho que ficar deprimido aqui? Ele tem argumento. Ele tem argumento contra Deus. Está certo que tem que ter ricos e pobres no mundo, para que tenha mitzadites da Ká, etc. Mas por que ele tem que ser o rico e eu tenho que ser o pobre? Por que eu tenho que me rebaixar, passar vergonha, pedir e o cara ainda diz que não. Fica me falando que eu sou isso, sou aquilo. Não quer me ajudar. Pega meu dinheiro e vai para o restaurante. Por que? Então, ele tem um argumento forte. Deus está perto dele. Deus escuta. Deus realmente chama a Deus. Deus atende. Então, toma cuidado. Toma cuidado com o pobre. E aí, ele fala aqui, no final do versículo, e você será em você será em você um pecado. Será em você um pecado. O que essa expressão vai nos ensinar? Fala o Al-Sin. Ele explica que se o pobre gritar para você, chamar a Deus e gritar pelo seu ato, vai ficar em você só o pecado, mas não o dinheiro. O dinheiro, Deus se vira, ele vai tirar de você, vai dar para ele. vai chegar a ele de qualquer forma. Você não sabe, acontece uma coisa aqui e tal, chega até ele. Deus tem muitos caminhos, muitos canais, não se preocupa. Chega. O que vai ficar em você? Só o pecado, não o dinheiro. Não o dinheiro. Então, tem uma história, talvez, contar, acho que ela é bem pertinente. Não sei se eu contei uma vez aqui para vocês, na aula, eu contei no Shabbat, uma história do Baal Shanta, mas é bem pertinente, se eu já contei, vamos contar de novo. Era um homem muito rico, que ele estava junto com os amigos dele na sinagoga, no Shabbat, que estavam sentados na frente, e tinha um homem muito pobre sentado no fundo da sinagoga também. Existe o valeu que um judeu, ele precisa fazer cem bênçãos todos os dias. Bom, um judeu que ele faz todas as rezas, três vezes por dia, ele acaba fazendo, acrescenta a bênção da comida, tal, acaba fazendo. Mas, quando chega o Shabbat, reza mais culta, tem menos bênçãos na liturgia, e aí ele precisa completar as cem bênçãos com outras coisas, come mais frutas, não sei, come mais coisas, existem também dentro do judaísmo a bênção do cheiro, você tem um aroma agradável, né, é claro, permitido, e você faz uma bênção, é igual no final do Shabbat, se faz a dala, tem as especiarias, faz a bênção das especiarias, cheira, boré, menei, bensamim, cheira, assim também, durante o Shabbat, muita gente costuma pegar algum tabaco, alguma coisa assim, tem um aroma mais agradável e cheira, para fazer a bênção e atingir as cem bênçãos. Então, talvez esse homem rico, ele trouxe uma caixinha, assim, de prata, algumas especiarias, que tinham um cheiro, assim, uma fragrância muito gostosa, muito agradável, e ele tirou do bolso dele, lá na frente da San Goga, cheirou, fez a bênção, hum, e começou a passar para os amigos também, e os amigos lá cheirando, mas que fragrância agradável, que aroma bom, e o pobre lá de trás, ele cheirou um pouquinho, assim de longe, chegou a ter um pouquinho do aroma, e ele ficou com vontade também de cheirar, então ele saiu do seu lugar, foi até lá na frente, ele queria cheirar, estava todo mundo cheirando aquela caixinha de prata, e quando ele foi cheirar, o rico milionário pegou a caixinha, na cara dele, tac, fechou, botou no bolso, ele se sentiu humilhado, desprezado, um pano de chão, ele volta a cabeça baixa para o lugar dele, ele senta, abaixa a cabeça, não tinha coragem para olhar nos olhos, olhar aquelas pessoas, continua a reza com o coração partido, mais uma vez, ele foi desdenhado, mas, aquele que está ali em cima, também não gostou desse ato, e a partir daquele dia, o pobre começou a subir, e ganhar dinheiro, e o rico começou a perder tudo o que ele tinha, mas foi uma coisa assim, em pouco tempo, o pobre virou milionário, e o milionário virou pobre, o milionário não tinha mais o que fazer, não tinha mais negócios, não tinha mais como ganhar dinheiro, ele estava no fundo do poço, ele virou para a mulher e falou, não tem jeito, eu preciso de pedir caridade agora, de ser da cá, para manter você e as crianças, eu tenho vergonha aqui na cidade de pedir, afinal de contas, eu sempre fui um homem muito respeitado, eu vou tentar minha sorte com outros lugares, e ele se juntou a um outro grupo de maltrapilhos pedintes, e foram perambulando de cidade em cidade, até que chegaram na cidade de Mezibut, a cidade de Mezibut, morava o grande Tzadik Baal Shantov, o grande Tzadik Baal Shantov, e eles pediram, passaram na sinagoga do Baal Shantov, pediram também uma contribuição, e tinha o tesoureiro do Baal Shantov, que controlava lá a Tzadaká, deu para cada um uma cota, um valor específico, igual para todo mundo, só que aquele antigo milionário, que agora ele virou um homem pobre, falou, olha, eu fui um homem muito rico, recentemente perdi todo o dinheiro, a mim costumam dar um pouco mais, o tesoureiro falou, olha, tudo bem, mas eu preciso da autorização do meu chefe, aguardo um instantinho, ele entrou lá dentro da sinagoga, passa uns minutos, ele sai, com mais um envelopezinho, o Baal Shantov pediu para ele entregar, ele falou, não, pensei muito bem, eu tive uma outra ideia, eu quero falar com o seu patrão, eu quero falar com o Baal Shantov, ok, ele perdeu o dinheiro, mas a insolência continuava, então, colocaram ele para dentro, o Baal Shantov autorizou, ele sentou na frente do Baal Shantov, contou a história dele, que ele perdeu o dinheiro, começou a chorar, o Baal Shantov olhou para ele e falou, meu caro, você por acaso alguma vez na sua vida, desdenhou algum pobre, alguma pessoa, humilhou alguma pessoa publicamente, aconteceu isso alguma vez, que você, enfim, menosprezou alguém publicamente, e o antigo milionário, começou a pensar, falou, não, não me lembro, mestre, não, acho que não, sempre tratei bem todas as pessoas, o Baal Shantov falou, mas você tem certeza, que no último mês, talvez algum Shabat, na sinagoga, você desdenhou alguém, você, humilhou alguém, será que no Shabat, na sinagoga, ele pensa, não mestre, não estou recordado, o Baal Shantov continuou, bom, mas será que talvez algum Shabat, com a caixinha de tabaco de prata, alguém quis cheirar, você não deu, será que você não se lembra? E aí ele viu que o Baal Shantov via tudo, não dá para esconder do Baal Shantov nada, mas o Chocabu, o Beasley falou, é verdade, mestre, sim, sim, eu fiz, eu confesso, eu fiz errado, fiz errado, e desde aquele dia, minha sorte começou a virar, começou a dar errado tudo, o Shantov falou, é verdade, porque lá dos céus viram isso, e decretaram, que seu dinheiro passaria para aquele pobre que você desdenhou, ele ficou olhando aquilo, surpreso, Floreme, o senhor então sabe de tudo, me ajuda, deixa eu recuperar aquela fortuna, como é que eu trago de volta, eu me arrependo, eu sei que eu fiz errado, eu peço perdão, o Shantov pensou, olhou, falou, olha, só tem um jeito, de você recuperar isso, se você pedir, para aquele pobre de novo, para cheirar tabaco, e ele não lhe der tabaco, aí, tudo que está na mão dele, vai voltar para você, porém, se ele der o tabaco para você, você não tem mais chance, você vai ficar assim, até o final da vida, ele se encheu de esperanças, tinha uma luz no final do túnel, e agora, o que fazemos, como é que a gente acha esse pobre, naquela época, gente, como é que se acha um pobre, não tem jeito, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha, é, boca a boca, e de cidade em cidade, perguntando, amigos, tal, quem sabe, alguém consegue achar aquele homem, e ele foi perguntando, para os conhecidos e amigos, vocês se lembram, quem era, tal, tal, depois de muito esforço, e muito tempo, ele conseguiu achar o homem, aquele pobre, agora, era um milionário, morava em outra cidade, tinha tudo do bom e do melhor, ele falou, preciso agora, agora a segunda parte do plano, preciso pedir tabaco, para esse homem, para ele me dar de cheirar, só que eu preciso pedir, no momento, que ele vai estar muito ocupado, que não vai querer me dar, porque se eu pedir de cara, pode falhar o plano, então, vamos agora, começou a pensar, qual o momento apropriado, ele ficou lá estudando, até que, o filho desse homem, ficou noivo, falou, uma boa oportunidade, no meio do casamento, eu vou pedir para ele, e fizeram o casamento, foi uma festa, tinha lá mil pessoas, todo mundo lá, tudo de bom e do melhor, whisky em portávago, vodka, assim, comes e bebes, comida até não acabar mais, e ele, estava esperando o momento, de dar o bote, quando o noivo entrou, e o pai do noivo, que era o novo milionário, começou a dançar com o noivo, levantaram os dois, nos ombros, e todo mundo dançando, ele se empurrou, no meio da multidão, o pobre, o antigo milionário, foi até o pai do noivo, que estava nas costas, de alguém dançando com o noivo, ele falou, quero cheirar tabaco, ele tinha certeza, que o homem não ia parar, para dar para ele tabaco, quero cheirar tabaco, o que aconteceu, o pai do noivo, ele desceu, tirou o tabaco do bolso, abriu para ele cheirar, quando ele deu para o homem cheirar, pronto, agora, está selado o meu destino, para o resto da minha vida, ele não aguentou, ele caiu para trás, desmaiou, e acordaram o homem, o pai do noivo milionário, fui falar com ele, escuta o que aconteceu, você pediu tabaco, eu te dei para cheirar, o que foi, ele falou, vou te contar uma coisa, você não se lembra de mim, mas eu me arrependo, eu fui aquele homem, que não te dei tabaco, para cheirar, e aí contou, o que o Balsanto falou, e o novo milionário, falou, não se preocupe, traz tua família, para cá, eu vou sustentar vocês, até o final da vida, então, isso é, venha, toma cuidado, será com você o pecado, se não ajuda o outro, que precisa, vai ficar só o pecado, mas não o dinheiro, gente, então, gente, é isso aí, queria lembrar a todos, daqui a 10 dias, está chegando a campanha, o Farad, nosso objetivo é levar o judaísmo, levar o monoteísmo, levar as sete leis dos filhos de Noé, para todos os cantos do Brasil, norte, sul, leste, oeste, safona, vanegba, como diz a música, para todos os cantos, precisar do apoio de todo mundo, todo mundo junto, se unindo, a gente vai conseguir chegar lá, se Deus quiser, gente, tudo de bom, até breve, gente, um abraço.